Música Eu ia trabalhar com certas pessoas, produzir certos conteúdos, e foi isso, mas aí tem um nome, né, que é produtora executiva. Eu acho que tudo é um risco, eu não penso bem muito nisso, eu penso que eu quero fazer e aí dá medo, e eu falo, cara, mas eu não posso deixar o medo me controlar. E aí eu, enfim, vou é fácil me cercar de pessoas que eu confio, que eu gosto, que eu admiro. Eu não penso muito na coisa de correr risco, por mais que eu sinta. No país que a gente vive, que a letra T é a que mais morre, e eu como uma travesti, funkeira, militante, receber um rótulo desse de diva, eu acho que deixo por personagem e eu, Priscila, empresto a minha estrutura para fazer esse trabalho. Eu, como se sentimos sete, falo um pouco da Jéssica como diretora. A Jéssica nunca tá bom pra ela, né, tem que sempre fazer uma cena. Muito intenso, porque a gente teve que misturar várias emoções, ódio, amor, paixão, e às vezes a gente tinha que ficar gritando igual maluco, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei, tipo, nervosa, porque eu nunca vivi isso, e foi uma experiência, assim, muito incrível. Eu pude sentar com pessoas, com mulheres muito, não assim, empoderadas, que me inspiraram também. Eu, como personagem, realmente aconteceu com a minha família, com a minha prima. Então, vocês vão assistir e vão entender, sem spoilers, vocês vão entender o quanto isso foi pesado pra mim, assim, ler aquele roteiro, mas ao mesmo tempo foi necessário, eu reviver aquilo, porque se eu tivesse que reviver isso, que fosse pra informar outras pessoas, pra que outras mulheres tivessem acesso a isso. Foi muito mais do que atuar. Foi poder mostrar pra essas mulheres que elas nunca devem se calar. Como um dia eu me calei, como um dia, enfim, minha mãe me calou, o que Mariana vive hoje, que a Rebeca faz. Eu tive uma irmã que passou por isso também, então quando esse roteiro veio pra mim, né, eu li ele e me identifiquei muito. Não existe no mundo uma mulher que não sofreu abuso. Todas nós sofremos abuso. Seja ele, de que forma for. Todas nós sofremos abuso do momento que a gente nasce. Eu achei isso uma ideia muito incrível, sabe, e vai mostrar muitas outras mulheres, vai incentivar elas não se calarem. E fala sobre muitos assuntos, machismo, feminicídio. E eu acho que vai alertar outras mulheres que acham que nunca passaram, mas passam, algumas vezes elas nem notam. Então eu acho que isso vai passar essa mensagem pra todas as mulheres. A verdade da mulher, a posição da mulher, está sempre na minha música, está sempre no palco comigo. Eu acho que eu existir já é um grito de liberdade, sabe? Porque eu sou uma mulher, sou uma mulher que faz parte do LGBTQ, sou bissexual. Eu sou uma mulher negra, periférica, que vem da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então a minha existência, a minha sobrevivência, ela já é um ato de resistência. O que tem me chegado é isso, de poder buscar essas mulheres que sofrem o abuso, que sofrem o menicídio, enfim. É do que a gente já passou, ainda mais quando a gente vive esse outro lado, de a gente poder lutar por elas, lutarmos juntos, juntas. De tentar acabar, sabe? E não se calar nunca, né? A gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, onde querem acabar com tudo que possa engrandecer um cidadão, fazer dele um ser pensante. Então qual é o primeiro ataque? O primeiro ataque é sempre na arte, na cultura, na educação. E é exatamente onde a arma está apontada pra esse lugar. Aliás, a arma está apontada pra alguns lugares com milha certa, né? A gente não pode esquecer agora o caso da Ágata. A gente não pode deixar de citar o caso da Ágata. Uma menina de oito anos que é morta dentro de uma Kombi, dentro do seu habitat, dentro do seu local de moradia. Isso é grave. E nós, como cidadãos, estamos fazendo o quê? A maioria estamos em estado letárgico. Porque são tantas coisas ruins que acontecem, que a gente não consegue nem mais se mexer, por mais que a gente queira. Então quando vem essas plataformas, quando vem trabalhos como esse, projetos como esse, dá uma sacudida. Cara, primeiro que é uma pessoa que eu amo, é a Cléo. E depois, não é difícil falar de uma coisa que acontece de verdade. Então a gente juntou um pouco de carinho, uma pitada de amor, uma pitada de respeito e de valorização. E de humildade também. Cléo é uma mulher inspiradora. Eu acho que ela usa essa nova plataforma do GTV, vai quebrar muito o tabu, vai falar de muito assunto que é necessário ser falado. Vai inspirar muita gente. Eu me sinto inspirada sempre pela Cléo. Imagina ser as outras pessoas. Então eu estou ansiosa para conhecer esse projeto dela, ajudar no que for preciso. Porque a Cléo é o mulherão da Zorra. Eu acho que é um trabalho. O trabalho, na verdade, é uma abertura de um espaço que já existe, uma colocação desse espaço de uma forma nova. Porque eu acho que a cultura tem que estar mais perto das pessoas. A arte tem que estar mais perto das pessoas. E se é o digital que permite que a gente se comunique o tempo inteiro com todo mundo, então que seja pelo digital. Eu acho que as pessoas estão erradas em ir contra essa maré, que é uma maré normal de ser humano, do mundo, de ser quem você quiser ser. É um trabalho lindo. Ela vem trabalhando nisso com muita dedicação. Então eu acho que vai ser uma coisa que vai abrir espaço para muita ajuda, para muito diálogo, para muita aceitação. Eu acho que diálogo é a palavra, sabe? Informação. A Cléo me ensina muito sobre o feminismo. A Ana também. São dois pontos de vista diferentes. São duas gerações diferentes. São duas formas de lidar com isso diferentes. Então eu tento ali absorver das duas para deixar isso de forma interna e criar a minha vivência sobre isso. Olha, a Cléo é uma pessoa única, ela é inédita realmente, ela tem uma coragem e uma verdade nos dias de hoje complicado de alguém enfrentar com tanta liberdade ao mesmo tempo, com tanta verdade, né? Ela se joga sem medo, trabalha com tudo isso há muito tempo e a gente sabe como é isso. Os covardes existiram, existem e sempre existirão. Eles não podem afetar nada porque eles são de papel, entendeu? Eles não mexem com nada. Eu acho que o mais importante é com as pessoas bacanas que a Cléo fala, sabe? Como ela incentiva a força da mulher, né? A verdade, sabe? A simplicidade. Acho que a Cléo é uma mulher única, assim. Eu sou fã completamente. Então eu só vejo as coisas boas, assim. Eu na minha vida só sei ver o bom. O ruim não me pertence. Ah, eu queria que todo mundo assistisse a Cléo On Demand, a minha nova plataforma de streaming, o meu IGTV, então é de fácil acesso, é grátis, tem um conteúdo artístico maravilhoso, tem pessoas atuando em lugares diferentes artisticamente, então eu acho que é interessante e divertido. Cléo? Obrigada. A última vez que eu vi a Mariana foi ontem, antes de um mês. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês. Vá embora, por favor. Peraí, Eric, eu tentei falar com ela a noite toda e ela não está me atendendo. O que você está fazendo aqui? Eu já não mandei você embora da minha casa? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.